Música Oi, Joca Gonzaga vai por dentro agora tenta ele ficar com a segunda pinção e consegue Houve um piloto que foi à Joca e não podia Atenção, valeu um piloto que acabou por ir à Joca e não o poderia fazer Conseguimos ver ali a ida do piloto A presença simpática da Daniela Godinho que tem vindo a evoluir ao longo dos últimos anos E termina-se Música